Salve, salve! Eu sou o professor Renato Braga, aqui da minha sala de aula virtual. E hoje eu quero conversar com você, que vai prestar o concurso para professor do município de Mauá. Isso mesmo. Quero dizer para você que o concurso está de pé. O que nós tivemos apenas foi uma suspensão da data da prova. Uma suspensão que foi estabelecida em prazo dessa suspensão de 90 dias. Então, logo, logo, o concurso será retomado e aí você vai ter que estar preparado, você vai ter que estar preparada para que uma dessas vagas possa ser seu, não é mesmo? E você que está estudando comigo aqui na minha sala de aula virtual, nesse projeto bem bacana, eu quero hoje responder com você. Nós já estamos trabalhando o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Mauá, né? Nesse curso que você está aprendendo muita coisa, com certeza. E eu quero hoje conversar com você e responder com você um simulado. Isto mesmo. Hoje eu vou responder com você um simulado. Lembrando, gente, que essas videoaulas você pode assistir pelo celular, pelo tablet, pelo computador, de modo ilimitado até o dia da sua prova. Então, a prova vai ter a data remarcada e aí não importa. Você pode ficar assistindo as videoaulas até o dia da sua prova. Então, isso com certeza vai ajudar você a fazer toda a diferença. Eu vou responder com você esse simulado, mas eu quero que você... pedir a você que para você responder esse simulado e que você assista antes a aula, né, que já foi liberada lá na plataforma para você, para que você possa responder esse simulado já consciente das respostas, para que aí possamos avaliar as pegadinhas, porque essas questões elas estão formuladas com muitas pegadinhas, assim como vai ser o seu concurso. Então, é importante que você antes assista a videoaula, lê essa postila e só depois você venha responder o simulado, porque aí você vai estar efetivamente treinando. Combinado? Então, você, aluno devidamente matriculado, vai fazer esse roteiro que eu estou passando. Se você está assistindo esta videoaula hoje pelo YouTube, eu quero dizer para você que na descrição do vídeo tem um link para que você possa se inscrever no nosso curso e vir estudar comigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Combinado? Quero também dizer que é lógico que nem todas as nossas videoaulas são disponibilizadas no YouTube por uma razão muito lógica, muito óbvia. Não seria justo com os nossos alunos que estão investindo se todas as videoaulas fossem disponibilizadas no YouTube. Não é mesmo? Agora sim, eu começo com você a responder o nosso simulado. Quero pedir a você que dê um like, se inscreva no nosso canal e é importante que você se inscreva e ative o sininho, porque dessa forma você vai ser informado, você vai ser informada dos próximos vídeos que eu vou estar postando. Mas eu sei que eu encontro com você muito antes aqui no nosso curso. Vamos então para a questão número 1. Esse simulado 1, ele vessa sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Mauá. Vamos então conferir sua performance. Lembrando você que agora aqui é uma aula de simulado. Tem as aulas onde eu trato com você a parte teórica. Então vamos agora ao simulado. Questão 1. Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Mauá, não é requisito para ocupar cargo público. Gente, não é requisito. E aí, o que você vai marcar? Vamos ver. Letra A. Letra A eu tenho. Ter completado 18 anos de idade é requisito? Sim. Ter sido previamente aprovado em concurso de ingresso no cargo em qualquer hipótese. Gente, esta letra B está falsa. Porque ter sido aprovado previamente em concurso público em qualquer hipótese não é um requisito para ocupar cargo público, porque existem os cargos em comissão. Então, se estaria correto se tivesse assim, ter sido previamente aprovado em concurso de ingresso no cargo, exceto cargos em comissão. Por isso que a letra B é que você marcou. Está vendo como a pegadinha derruba o candidato? É por isso que eu digo, não basta só você ler uma apostila. Você precisa treinar essa malícia. E durante o nosso curso, eu vou treinar isso muito com você. Ok? A letra C fala que você tem que estar em gozo, estar no gozo dos seus direitos políticos. Letra D tem que estar ok, crítica das obrigações militares e eleitorais. E na letra E, ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro. Vamos, então, agora para a questão 2. Mas, antes disso, eu quero lembrar para você que no Estatuto do Servidor de Mauá, há uma previsão de que você, para ocupar o cargo em Mauá, você pode ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro. Então, o Estatuto de Mauá, nesse sentido, é bem benevolente. Está bastante benevolente. Questão 2. O que é o que é? É a forma de provimento que corresponde ao reingresso no serviço público municipal, decorrente de decisão transitária e julgada. Lembra que eu falei isso para você? Você está fora do serviço público e vai voltar para uma decisão que não cabe mais recurso, uma decisão determinada pela justiça. Então, aí eu chamo isso de reintegração. Ok, pessoal? Então, a reintegração é quando você está demitido e você consegue voltar fruto de uma decisão judicial. Tranquilo? Ô, professor, esse meu cargo já estava ocupado. Se seu cargo estava ocupado, quem estava no seu lugar, se tinha um cargo anterior, volta para o cargo anterior, porque a prioridade é sua. Isso nós conversamos na aula teórica, então, não tem porque você errar. Vamos à questão 3. O que é o que é? É a forma de provimento que corresponde à volta do servidor estável ao cargo que anteriormente ocupava, por motivo de reintegração ou reversão do servidor titulado no cargo. O que é isso? Você estava demitido, conseguiu anular sua demissão e por decisão judicial transitária julgada, você é reintegrado. Então, a reintegração é o retorno do servidor por decisão judicial. E quem estava no seu lugar volta para o cargo anterior. Então, esse professor que estava no seu lugar, ele antes de ser professor, ele era ADI, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil. Então, ele volta para o cargo anterior. Então, a isso eu chamo de recondução. Ok? A mesma lógica. Um aposentado volta para o serviço. Como é que eu chamo? Reversão, se não tiver mais motivos da aposentadoria. Ele volta. É reversão. E quem estava no lugar do aposentado, o professor que estava no lugar do professor aposentado, ele antes de ser professor, ele era ADI. Então, ele é reconduzido para o cargo de ADI sem direito à indenização. Então, são as duas hipóteses que o Estatuto do Servidor de Moá estabelece a recondução conforme nós já conversamos durante as aulas teóricas. Então, não tem por que você ter dificuldade. O professor Renato Braga explicou isso direitinho. Lembra? Vamos, então, para a questão 4. O que é o que é? É a forma de provimento que corresponde ao retorno do servidor aposentado à atividade no serviço público, por não mais existirem as razões de sua aposentadoria. Então, o servidor estava aposentado, não existem mais as razões, então ele vai voltar. Esse retorno dele, essa volta do aposentado, que não tem mais motivos, não está mais, por exemplo, incapaz para o trabalho, não tem mais invalidez, então ele volta para o trabalho. Então, isso nós chamamos de reversão. Lembre que reversão é reverter a aposentadoria. E olha a questão 5 na tela, minha turma. Eu quero ver você gabaritando esta prova. Eu sei que eu posso ajudar você a passar neste concurso, mas eu só posso ajudar quem quer ser ajudado. Não é mesmo? A forma de provimento que corresponde à investidura do servidor em cargo ou função compatível com sua capacidade. Então, você sofreu alguma limitação física ou mental e você vai ter que ser readaptado. E aí, ficamos com a letra E. Essa readaptação, é quando você não tem mais como descer aquelas atribuições, você não tem mais como ser motorista, vai ser porteiro. Lembrando que não pode diminuir o seu salário. Então, fique atento quanto a isso. Então, a questão 5, ficamos com a letra E. E a questão 6 já está na tela. O que é o que é? O prazo para um aprovado em concurso público tomar posse no cargo do município de Mauá, a contar do momento que ele foi nomeado. Qual é o prazo? 15 dias em regra. Professor, por que esse em regra? Porque esse prazo, para você tomar posse, ele pode ser reduzido, por interesse da administração, ou até mesmo pode ser prorrogado até 30 dias. Então, por isso que é 15 dias em regra, porque tem possibilidade de reduzir ou de ampliar. Nossa, professor, quantos detalhes? Sim, detalhes entre nós dois, que eu conversei com você na aula teórica. Lembra, eu quero pedir a você que compartilhe, se você estiver assistindo esta videoaula, compartilhe com seus amigos e com seus inimigos que vão fazer esta prova. Compartilhe para que as pessoas possam conhecer o nosso magistério e possam perceber que eu posso ajudar essas pessoas na aprovação. Afinal de contas, ser aprovado no concurso público neste momento que o país está vivendo, eu acho que é o sonho de qualquer brasileiro. Não é mesmo? E a questão 7 já está na tela. Em relação à posse, é incorreto afirmar. Então, eu quero que é falso. Na letra A, no ato da posse, o servidor deverá declarar se exerce ou não outro cargo, emprego ou função. Sim, certo a letra A. Então, a letra A está correta. A posse se concretiza com a assinatura do termo próprio. Isto mesmo. Pela autoridade competente e pelo empossado. Sim. C. A posse é o ato pelo qual a administração investe formalmente cidadão em cargo público. Sim. Eu até brinquei na aula dizendo assim, que é com a posse que você pode sair para a roupa se mostrar. Porque você só vai estar investindo no cargo depois que você toma posse. Então, a investidora no cargo se dá com a posse. Na letra D, só poderá tomar posse aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo, por meio de pré-expressão médica que será realizada direta ou indiretamente pelo município. Certo também. E na letra E. A posse poderá ser efetuada por procuração. Até aí está certo. Procuração feita por instrumento público ou particular, otorgada com poderes especiais. O erro está aqui. não pode fazer a procuração no orde. Não pode ser instrumento particular. Tem que fazer no tabelião. Então, o erro foi esse detalhezinho. Poxa, professor, olha que eu já até li aquela apostila que eu consegui, que o colega passou para mim. Pois é. O barato, às vezes, sai caro. Tem gente que pensa que só ler a apostila vai permitir você passar no concurso. Não. Você precisa desenvolver a malícia. E é isso que eu estou aqui para ajudar você. eu sei que eu posso ajudar você a fazer a diferença. E eu quero dizer para você que já está assistindo a esta aula comigo, você que já está matriculado, quero dizer para você que eu fico muito feliz em ter você aqui. E eu vou ajudar você a passar nesse concurso. Viu? Obrigado pela sua escolha. Vamos para a oitava questão. Considerando que o servidor tomou posse no cargo do município de Mauá, primeiro ele tinha sido nomeado e tinha um prato para tomar posse. 15 dias. Agora ele já tomou posse e agora o prazo para ele entrar em exercício, para ele começar a trabalhar. Este prazo é de 15 dias. Em regra é de 15 dias. Por que em regra? Porque por interesse da administração, o prazo para ele começar a trabalhar para ele entrar em exercício pode ser diminuído. E na questão 9, considerando o disposto no Estatuto dos Servidores Públicos do município de Mauá, assinale a alternativa incorreta. Na letra A, o servidor que não entra em exercício dentro do prazo estipulado será exonerado do cargo. Tomou posse, não entrou em exercício, é exonerado. Lembre que se você foi nomeado e não tomou posse, você não é exonerado. O ato de nomeação é tornado sem efeito. Você não pode ser exonerado porque você não está no cargo ainda. Agora, depois que você tomou posse, se você não entrou em exercício, aí sim, você é exonerado. B, posse ou efetivo desempenho das atribuições e responsabilidades do cargo pelo servidor. Falso, minha turma. O efetivo desempenho das atribuições não é posse, é exercício. Ok? Os concursos são de provas ou provas de títulos. Lembrando que eu expliquei para você na aula teórica que não pode ser só de títulos. Cuidado com essa pegadinha. Lembre também que a letra D fala que o servidor no momento da posse tem que declarar a relação dos bens, tanto quando ele entra quanto quando ele sai. Na letra E, no ato da posse, o servidor deverá declarar se exerce ou no outro cargo, emprego ou função. Certo também. E para que possamos fechar com chave de ouro, considerando o disposto no Estatuto dos Servidores Públicos do município de Mauá, considera-se como de efetivo exercício, exceto os dias efetivamente trabalhados, sim, as altas abonadas, sim, as licenças e afastamentos, ainda que concedidos sem prejuízo e vencimentos, falso. Licenças e afastamentos, eu só considero como de efetivo exercício, se for licenças e afastamentos que você está recebendo o seu salário. Se não recebe o salário, não é efetivo exercício. Ok? E aí, quantas questões você acertou? Nós faríamos muitos outros simulados, eu farei muitos simulados com você que está matriculado, mas quero dizer para você que eu não aceito que você tenha acertado menos de nove, porque este assunto desse simulado eu já bati todo na aula anterior. Aluno de Renato Braga, se não acertar pelo menos nove desse simulado, vai ter que se acertar comigo. Ok? Eu quero você na lista dos aprovados. Eu exijo. Grande abraço, bons estudos e nós vamos juntos, porque juntos nós somos muito mais fortes. Está cansado? Vai desistir? Seus concorrentes continuam estudando. Em vez do medo, a fé!